A urgência de resposta à crise sanitária, económica e social, assim como o cenário de permanente incerteza, dificultaram naturalmente a adoção de algumas políticas públicas estratégicas e estruturantes. Mas apesar dos condicionamentos que ainda persistem, estou certa de que é preciso projetar o país além da pandemia e que a Administração Pública tem um papel fundamental na construção desse caminho de recuperação. Menos de três meses depois de ter estado nesta Comissão, em meados de Abril, permitam-me que vos traga alguns exemplos muito concretos das iniciativas tomadas nesta área governativa, algumas já em fase avançada de implementação e que são claros instrumentos de políticas públicas. O Governo tem vindo a reforçar a capacidade de resposta do setor público com a contratação de profissionais, sobretudo em áreas críticas como a saúde, mas também no âmbito dos recursos humanos necessários para operacionalizar o PRR. Mas nos casos em que o outsourcing seja inevitável, é preciso assegurar que a competitividade das propostas não resulta do sacrifício dos direitos dos trabalhadores nem da precarização das relações laborais, que é tantas vezes o outro lado do espelho destes contratos. Esta é uma responsabilidade que se impõe ao Estado ao liderar pelo exemplo, num comportamento ético e socialmente responsável com as empresas. Desde a última vez que estive nesta Comissão, entraram em vigor os incentivos à fixação dos trabalhadores do Estado no interior. A atribuição de compensações pecuniárias e não pecuniárias a quem decidir trabalhar a partir de territórios de baixa densidade populacional constitui-se também como um alicerce da sociedade mais digital que queremos construir, alavancada na experiência de teletrabalho que a pandemia proporcionou. Mas correspondendo ao objetivo já prévio à pandemia do Governo de aumentar o recurso a esta modalidade de trabalho como instrumento de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, ao mesmo tempo que concorre também para a coesão territorial e para o combate às disparidades regionais. Lançámos também o Programa de Estágios na Administração Pública para Jovens Licenciados Desempregados ou à Procura de Primeiro Emprego. Ainda em Maio abrimos o processo de candidaturas a que recebemos mais de 3 mil candidaturas para as 500 vagas da primeira fase do Programa. A lista ordenada de admissões deverá ser publicada nas próximas semanas. Este nível de adesão prova que o setor público se mantém atrativo para jovens qualificados e que um Programa de Estágios pode ser também uma política pública com impacto nas seguintes dimensões. Primeiro, no rejuvenescimento da Administração Pública, dando, como demos, prioridade no destino destas vagas a entidades com quadros de pessoal mais envelhecidos e, depois, beneficiando os estagiários com uma majoração na classificação em futuros concursos de recrutamento para a Administração Pública. Na coesão territorial, com a preocupação de que os serviços que vão receber estagiários tenham ampla cobertura geográfica. E na diversidade, ao acautelar a maior variedade possível de áreas profissionais e de perfis de formação académica para aumentar a abrangência da oferta de estágios. O Programa, lançado no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, vai decorrer até ao final do ano 2023. São, no total, 1.500 vagas distribuídas em três edições. Foi ainda lançada a segunda edição dos Prémios do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão, o CIGEP, num montante pecuniário de 30 mil euros para os três serviços e equipas de trabalhadores que se destaquem com projetos inovadores. Como já tenho dito aqui noutras ocasiões, acredito profundamente no papel do Estado como acelerador da transformação na economia e na sociedade. Ao longo do processo de transição digital, esse papel tem-se revelado especialmente importante, traduzindo-se em respostas cada vez mais centradas nas necessidades dos cidadãos e das empresas. Esta transformação que está em curso na Administração Pública, deu um passo muito importante com a implementação da Estratégia TIC 2020, gerando eficiência e poupança no setor público. Com mais de 700 projetos concluídos, que representaram um investimento de cerca de 300 milhões de euros, foi possível alcançar um impacto próximo dos 720 milhões de euros em benefícios e poupanças, com benefícios líquidos de cerca de 420 milhões de euros. Ainda no domínio da eficiência, recordo que muito recentemente estive aqui no Parlamento para vos apresentar várias alterações legislativas aos procedimentos relacionados com emissão, entrega e utilização do cartão de cidadão, que vão permitir simplificar e agilizar as interações com os órgãos e entidades da Administração Pública, dando cumprimento a vários compromissos do Governo, entre eles o da total desmaterialização do ciclo de vida deste documento do cartão de cidadão. Passa a ser possível assim alterar a morada sem necessidade de um leitor de cartão ou ativar os certificados com recurso a biometria com mecanismos seguros e conformes com as disposições previstas nos regulamentos europeus. Como já tive a oportunidade de partilhar também, estima-se que somando os vários impactos dessas alterações, deslocações, tempos despendidos com o atendimento presencial, etc., será possível obter uma poupança global de cerca de 287 dias por ano, no global da população, que iria tirar o cartão, o que são cerca de 7 milhões de horas que os cidadãos deixam de despender nos vários serviços, podendo fazer tudo isto online e de forma simplificada. Sem contar também, naturalmente, com a libertação de horas de trabalho nos serviços que devem ser aplicados no atendimento daqueles que não podem ou não querem prescindir do atendimento presencial. As circunstâncias vividas no último ano, designadamente as limitações impostas ao atendimento presencial, obrigaram-nos a assegurar que muitas das medidas de simplificação e digitalização, até então em fase piloto ou de aplicação circunscrita, passaram a ser implementadas em larga escala, permitindo assim aos cidadãos e às empresas manter a sua relação com o Estado, apesar das limitações ao atendimento presencial. Para se ter uma ideia, a Loja das Laranjeiras fazia 5 mil atendimentos diários e, portanto, o encerramento durante um período ou o seu condicionamento ao funcionamento da Loja, por exemplo, das Laranjeiras, dá uma imagem daquilo que tivemos que passar para o presencial. Tal como dá também estes números que a seguir direi, durante o período da pandemia, portanto, 2020 e 2021, o Centro de Contactos pela AMA recebeu 3.189.612 chamadas telefónicas e 683.668 e-mails, que comparam em 2019 com 660.000 chamadas e 130.000 e-mails. Isto significa, de facto, um aumento exponencial dos contactos não presenciais a que a Administração teve que responder. O trabalho desenvolvido no portal e-portugal.gov.pt ou nas Linhas de Apoio ao Cidadão e Empresa, são o exemplo mais visível deste processo de adaptação e iniciámos recentemente o apoio por videochamada para a realização de serviços digitais, ainda não de todos, mas de alguns, como, por exemplo, a alteração de morada ou a renovação de cartão de cidadão para maiores de 25 anos, ou ainda, a ativação da chave móvel digital. A despoblização deste leque de serviços públicos digitais não pode ser dissociada do importante trabalho de educação para a cidadania digital. Termos noção de que, enquanto utilizadores da internet, temos direitos e devemos exercê-los conscientemente. Compete ao Estado, por isso, assegurar que os utilizadores fazem escolhas informadas, por exemplo, sobre a sua privacidade. Nesse sentido, acreditamos que a medida Os Meus Dados, prevista no Simplex 2021, vai contribuir para esse esclarecimento, permitindo ao cidadão conhecer e gerir os dados que a Administração Pública detém sobre si. Aliás, apesar das dificuldades do contexto que vivemos, que todos conhecemos, a taxa de discussão do Simplex 2021 cifra-se em 59%, o que demonstra o empenho de todas as áreas governativas nesta matéria. Em plena era digital, é fundamental que as pessoas tenham também elas acesso à informação que lhes permite exercer com facilidade e eficácia o escrutínio democrático sobre as instituições públicas. Daí a importância do Portal Mais Transparência, que lançámos no final de Abril, no dia seguinte à nossa última audição, para permitir o acompanhamento da implementação e execução dos vários programas operacionais, incluindo o PRR, mas também divulgar informação sobre outras áreas de atuação da Administração Pública, como Orçamento de Estado, Contratação Pública, etc. Nesta matéria, realço também a importância de termos partilhado com os Estados-membros, no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, um documento sobre princípios orientadores para uma abordagem aos serviços públicos digitais baseada nos direitos humanos. Foi, aliás, um marco importante da reunião informal de Ministros responsáveis pela Administração Pública da União Europeia, que se realizou recentemente, na penúltima, creio, semana da Presidência Portuguesa, e que não se realizava há sete anos, uma reunião dos Ministros com esta tutela e do qual resultaram um documento com um conjunto de princípios, entre eles a transformação e a inclusão digital, o equilíbrio geográfico nas instituições europeias e a promoção da igualdade de género nos quadros dirigentes, além de, por iniciativa de Portugal, o lançamento de um modelo de liderança e intercâmbio, uma espécie de Erasmus pós-dirigentes intermédios da Administração Pública, que já em 2022 se irá concretizar com França, Espanha, Bélgica e Eslovénia. Em breve lançaremos a primeira pedra da componente do PRR destinada à Administração Pública com a publicação de avisos que vão permitir às autarquias candidatarem-se à construção de novas lojas de cidadão. É um passo muito importante porque significa que este investimento fundamental para a recuperação do país vai começar a chegar às populações através do nível de governação que lhes é mais próximo, cumprindo aquele que é também um grande signo do PRR para o setor público, ou seja, melhorar a relação dos serviços do Estado com os cidadãos e as empresas, otimizar a gestão e libertar recursos para a promoção do investimento público. E aqui saliento a importância da Administração Local na recuperação do país pós-pandemia, acrescentando à proximidade da sua atuação o reforço das competências que resulta do processo de descentralização em curso. A este respeito, sublinho que continuamos a trabalhar com as autarquias tendo sido possível registar avanços muito significativos no que toca à transferência de competências em áreas como as praias, que este verão são já uma competência totalmente descentralizada. Nas áreas protegidas, cerca de 90% dos municípios pediram a constituição de comissões de cogestão e no estacionamento são agora 48% dos municípios a exercer a competência, o que é muito se deve ao trabalho de proximidade que levámos a cabo com as áreas setoriais para apoiar as autarquias neste processo, nomeadamente as sessões formativas e de esclarecimento de dúvidas realizadas online. Não posso também deixar de sublinhar o progresso na área da cultura com a recente assinatura de autos de transferência de competências de gestão, valorização e conservação de 16 equipamentos culturais que se somam aos 9 já assinados o ano passado. Foi por reconhecer o papel fundamental e insubstituível que as autarquias locais têm desempenhado na resposta à emergência social e sanitária, provocada pela pandemia, que o Governo decidiu compartilhar as despesas dos municípios com o combate à Covid-19, através do financiamento concedido a Portugal no quadro do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Aliás, recordo que o despacho que aprova o Regulamento Nacional de Aplicação deste Fundo define as condições e as regras para a utilização dos 55 milhões de euros e que, entretanto, despacho esse que foi publicado o mês passado. Nestas três áreas concreta a que me referi, permite-nos concluir que a Administração Pública Central e Local está preparada para impulsionar a recuperação pós-pandemia e, naturalmente, também assegurar que esta área governativa continuará a empenhar-se para termos um Estado mais eficiente, mais próximo, mais inclusivo e mais capaz de ir ao encontro das necessidades das pessoas e das empresas e é isso que tem estado a acontecer. Muito obrigada. Fico agora disponível para as vossas perguntas.